deixa uma olhada, Paulo. Pois é, peregrininha, meteorologia prevê até que nem tanta chuva, apenas doze milímetros de precipitação fluviométrica, também conhecida como chuva, com temperatura máxima de trinta e um graus, reforçando o que já dissemos aqui ainda há pouco, no boletim da meteorologia, eu falei meteorologia. Pois é, Paulo, né? E aqui nessa área já deve ter caído, né? Deve ter caído não, já caiu parte desses doze milímetros nessa madrugada, não foi muita coisa não, Paulo, mas deu pra deixar a temperatura mais amena, deu pra deixar o tempo nublado ainda, Paulo Guerra, e a pista molhada por onde já passamos. Pelegrini e o trânsito, como é que está? Se desenvolvendo, Paulo, e já começando a ficar agitado nos pontos eh de daqui da da zona leste da cidade, nos pontos que tem maior procura, né? Pelos veículos, o ponto de maior eh fluxo como rotatória do produtor nesse momento, já tem uma movimentação intensa, por parte inclusive do transporte alternativo que não para, né? O transporte alternativo segue a população aqui vinte e quatro horas, os amarelinhos, falava agora há pouco eh com o Batata, que tá dirigindo seu ônibus, o Edinaldo, dona Maria, todo mundo transportando eh seus passageiros e ouvindo o Jornal da Manhã nesse momento. Aí junta-se com o terminal quatro que fica aqui pertinho, Paulo, com os carros de passeio e os mototaques, a movimentação já é bem intensa em toda a extensão da Avenida Grande Circular. Peregrine, um casal brigava, isso foi lá em uma etapa, Peregrine, casal brigava e a mulher se atracou com o marido, ele caiu, ela pegou uma vaga e cortou o pênis dele, Peregrine, ficou gente. Pois é, Paulo Guerra, e cortou, fez um corte, não chegou a decepar, né? Mas fez um corte, abriu um negócio horrível, Paulo Guerra, sangrou bastante e ele ficou, chegou nas pressas no pronto-socorro com aquilo na mão, com uma pedaço de pano enrolado, sabe, Paulo? E colocaram lá e deve estar passando por cirurgia, Paulo. Agora, rapaz, um negócio, quem viu ficou admirado, enrolou uma camisa e ainda sobrou uma parte pra cá, outra pra lá, Paulo. Peregrine, eu vou te contar uma coisa, essas brigas de casal e chegando a esse tipo de violência, né, Peregrine, por parte da mulher? Por parte da mulher, agora por quê? O, né, tudo aconteceu, por causa de quê? Por causa de ciúme, né, Paulo Guerra? Eh, a mulher gosta às vezes, né, comete, né, um ato de má educação, de procurar e mexer no celular do marido e acaba encontrando o que não quer ver. Nesse caso aí, Paulo, essa mulher que cortou, né, as partes do marido dela, ela tem cinquenta e dois anos de idade e descobriu que o marido tava se envolvendo com uma jovem de vinte e dois anos de idade. Ela revoltada, eh, chegou a cometer esse ato aí de extrema violência. Peregrine, sabe quem está no balneário Camboriú, eh, ouvindo o Jornal da Manhã? Rapaz, eu sei, Paulo Guerra, e tá fazendo aniversário hoje, nosso amigo, nosso companheiro aqui do Jornal da Manhã, eu particularmente gosto muito dele, Itamar Jardina, completando mais um ano de vida. Pois é, o Itamar Jardina tá aniversariando hoje, recebendo as parabenizações aqui de toda a equipe do Jornal da Manhã, ele que sempre trabalha aqui com a gente, e o Marcos Sado está tirando aí as férias do Itamar Jardina, e o programa tá sendo feito aqui pelo Alex Ferreira, o programa que ele apresenta é o Bom da Tarde. Te cuida, hein, Itamar Jardina, um abraço pra você, e... Rapaz, depois daquele retrato que eu vi, Paulo, ele tem que tomar cuidado mesmo. Pois é, rapaz, mas o Itamar tá eu tô tranquilo, eu tô tranquilo, vou voltar, e se der eu retorno ao programa, segundo ele disse. Pois é, Deus me livre igual, irmão. Tá bom, dá um grande abraço pra ti. Abração. E o Itamar está com a esposa e a filha, passeando de férias, tá lá no Baldeário Camboriú, ali pertinho. E falando em Baldeário Camboriú, quero mandar um bom dia para todos os ouvintes lá da grande Curitiba, ainda pouco eu gostei aqui um recado aqui no aplicativo humano, mas o Marcos Salles mexeu e tirou e Marcos Salles nessa idade, mexendo desse jeito, imagina quando você era pequeno, não, Peregrini? Deus me defende. Mas, Peregrini, dois homens morreram na cidade, cidade de Deus, né, Peregrini? Foi na cidade de Deus, Paulo Guerra, foi, né, um morreu na rua Santa Júlia, o outro morreu na rua Santo Antônio, Paulo. A polícia tá investigando, inclusive, Paulo, se um crime tem ligação com outro, já que a proximidade dos horários, Paulo, faz com que a polícia levante essa hipótese, né? Foi a diferença de um crime por outro, foi aproximadamente ali quinze minutos e a polícia já investiga lá, vai fazer aquele exame balístico, né, pra ver se as armas, se a arma que matou o Rafael é a mesma que matou o Giovanni. Pois é, Peregrini, seria um aceso de conta, não? Ah, tem característica, enfim, Paulo, característica de aceso de conta, devido eh a quantidade de tiros, né, e também aquela questão de não levar em nada das vítimas, né? Não levar absolutamente nada de ninguém dos dois. Tá bom, Peregrini, você volta daqui a pouco e conta tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Sem antes, Paulo, dizer que uma mulher, a gente vai destacar daqui a pouco, quebrou a cabeça da esposa, a mulher, a mulher quebrou a cabeça da esposa ao vê-la, né, trepada numa moto com uma outra mulher. Isso aconteceu na Itacoatiara, teve cabeça quebrada, teve puxão de cabelo, isso aconteceu lá na rua Benjamin Constant, cê conhece ali, Paulo Guerra? Boa, Benjamin Constant, conheço, Peregrini, conheço. Pois é, pertinho daquele motel lá, muito frequentado, eu sabia que cê sabia essa rua. Também, é verdade. Aí na rua, bem próximo ali, é um motel que é muito frequentado ali na cidade de Itacoatiara, Paulo Guerra, daqui a pouco a gente vai trazer os detalhes. Pois é, Peregrini, e daqui a pouco você volta e conta tudo sobre esse caso acontecendo lá na rua do motel, tá bom? Tá bom, é contigo, Paulo. Cinco horas e cinquenta e sete minutos em Manaus. Os mototaxistas de Manacapuru, na região metropolitana de Manaus, receberam nessa terça-feira duzentos e oitenta e quatro kits de segurança, compostos de capacete e colete. Os kits fazem parte do pacote de benefícios do projeto motociclista legal do Departamento Estadual de Trânsito, Detran Amazonas. O projeto faz parte do programa de Transcidadão que prevê ainda a capacitação gratuita de mototaxistas e motofritistas em todo o Amazonas. Desde o lançamento em novembro do ano passado, o projeto motociclista legal já capacitou duzentos e vinte e nove mototaxistas em sete municípios do interior e cento e setenta aqui em Manaus. Com previsão de durar sete dias no gabinete de crise foi montado nessa terça-feira com o objetivo de intensificar as buscas pelos três caçadores que desapareceram há uma semana em Urucará, no interior. Nesta quarta-feira, vinte agentes da segurança pública do Amazonas serão enviados ao município entre policiais e bombeiros militares e agentes do departamento integrado de operações aéreas. A ação também vai contar com apoio do comando militar da Amazônia, o CMA, que através do quarto batalhão de aviação do exército, disponibilizou o helicóptero Black Hawk para transportar parte do reforço e sobrevoar a região. A intensificação das buscas será coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado. No dia cinco de fevereiro, o trio de caçadores saiu para caçar da comunidade Bussuzal, zona rural de Urucará, mas não retornou. Já no dia seguinte, no dia seis de fevereiro, a prefeitura iniciou as buscas mais até o momento sem sucesso. Cinco horas e cinquenta e nove minutos em Manaus, tempo instável, a temperatura de vinte e quatro graus e o Jornal da Manhã traz quem retransmite o nosso noticioso. O Rádio Circuito FM, show dos bairros, alternativa da Assembleia de Deus e rádio alternativa Aldeia Tucuxi em Altazes. Açaí no Porto da Feira em Codajás. Voz um novo tempo, uma nova história em São José do Amatari. Voz seis irmãos no Porto de São Raimundo. Voz Cabocla na Vila Rica de Caviana. E Súdio Natividade em Novo Airão. Peruri e Josivan em Peruri. Voz da Assembleia de Deus do Caldeirão. Rádio Voz de Canutama. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Alincho. Otau em Amundá ponto web rádio. Voz da Liberdade em Boa Vista do Ramos. Comunitária na Sessão do Carmo na Vila do Jacaré. Cultura no repartimento do Tuiué. Voz Ariaú e Big Bom em Iranduba. E comunitária em Anguera na Foz do Canumã no Distrito de Borba. Agora às seis horas o Jornal da Manhã faz o seu primeiro intervalo e volta em três minutos. Vinte e quatro horas no ar Difusora FM. Fala Eduardo, o que é com você? Tá com o olhar cansado? Meu amigo, voltei a caminhar hoje. Sei, e você já procurou um médico para avaliar esse cansaço? Sim, achei uma clínica top na Joaquim Nabuco, centro de Manaus. Aí o preço é muito bom. Então me conta, onde fica? Conheça Biomedicinal, várias especialidades, exames laboratoriais e de imagens. Agende uma consulta. Avenida Joaquim Nabuco mil trezentos e sessenta e cinco, centro em frente, ao Ibeu. WhatsApp nove noventa e quatro vinte e cinco meia quatro cinquenta e cinco. Saiba mais em arroba Biomedicinal. Mais de cem combinações. Copão de pão de queijo. Todo mundo vai querer. São mais de trezentas lojas. Um sabor irresistível como você nunca viu. Por isso não se engane, escolha o original. Rei do mate é gostoso, Rei do mate é natural. Chegou o Rei do Mate no shopping Ponta Negra, piso dois, Zé de dois. Rei do mate. Por isso não se engane, escolha o original. Rei do mate é gostoso, Rei do mate é natural. Notícias do Amazonas, educação. Os estudantes da rede pública que voltam às aulas nesta segunda-feira em Manaus já estão usufruindo do passe livre estudantil. O benefício é assegurado pelo governo do Amazonas em parceria com a prefeitura e garante o transporte gratuito para alunos de escolas estaduais e municipais da capital. A gratuidade de transporte é reivindicação antiga do movimento estudantil e contribui para o orçamento das famílias na capital. Social. O governo do estado vai beneficiar mais de quatrocentos e noventa mil proprietários de veículos do Amazonas com redução de vinte por cento no valor do IPVA. A diminuição vale para o ano de dois mil e vinte e dois e inclui o pagamento do tributo à vista ou parcelado. A medida busca reduzir o peso do aumento do imposto causado pela elevação global dos preços dos veículos por fatores ligados à pandemia de covid. Governo do Amazonas, o trabalho fala pela gente. Nessa volta às aulas, o governo do Amazonas e a prefeitura de Manaus somaram forças para realizar o sonho de milhares de alunos das redes estadual e municipal. Com o passe livre, os estudantes podem ir e voltar para a escola de graça. Minha presença na escola agora tá garantida. Com o passe livre, não preciso mais faltar. Passe livre estudantil, uma ação histórica, um benefício nota dez. Governo do Amazonas, o trabalho fala pela gente. Aproveite a semana do preço mais baixo. Apa Móveis, roupeiro capelinha por novecentos e noventa e nove reais. Painel para TV por cento e setenta e nove reais. Parcele no carneio o cartão sem entrada. Tem kit cozinha em aço por novecentos e noventa e nove reais. Ventilador de mesa quarenta centímetros. Apenas cento e dezenove reais. Cobrimos o preço da concorrência na hora. Sem enrolação. Apa Móveis, aqui você economiza mesmo. CYC duzentos e quarenta e seis. Rádio Difusora FM noventa e se é mochete. Se é mochete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Seis horas, três minutos em Manaus. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional deu o parecer favorável ao Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas para a concessão da licença de instalação do novo programa social e ambiental de Manaus, interior, o próximo e mais. A anuência do órgão federal é mais um passo dado pela unidade gestora de projetos especiais UGPE do governo do Amazonas na obtenção do licenciamento e da autorização do órgão ambiental para o início das obras. Sob a execução da UGPE as obras do Prozamin mais vão permitir a ampliação das intervenções do programa na extensão do Igarapé do quarenta em direção a zona leste da cidade. Em estilo paz e amor prefeito de Iranduba discussa na Câmara de Vereadores conclama opositores ao diálogo e anuncia novos investimentos. A Câmara Municipal de Iranduba abriu os trabalhos legislativos de dois mil e vinte e dois na manhã de ontem com a mensagem do chefe do poder executivo como prevê o regimento da casa. O prefeito Augusto Ferraz fez um balanço das principais ações do seu primeiro ano de governo destacando a participação efetiva do vice-prefeito robson-adriel e dividindo o mérito das conquistas desse período com os treze vereadores do município. Ferraz chamou a Câmara ao diálogo e citou nominalmente a presidente da casa Larissa Gomes e o vereador Luizinho Félix Independentes, Luiz Carlos Velho, opositor declarado da atual gestão e também o vereador Anderson Belfort a quem pediu desculpas publicamente por um desentendimento que teve com o parlamentar há cerca de três meses. Quero pedir desculpa diante de vocês todos, vamos procurar nos entendermos, pra que a gente possa desenvolver esse município de verdade. Eu estou aqui aberto a diálogo, a conversa, mas eu não gosto que ninguém diga que eu não estou trabalhando, porque eu trabalho dia e noite. Meu propósito aqui com o município de Iranduba e eu tenho certeza absoluta que o propósito de vocês vereadores é de proteger, representar e desenvolver o município de Iranduba. Eu estou de portas abertas na prefeitura. O prefeito anunciou investimentos na infraestrutura das comunidades do quilômetro seis, Serra Baixa, Paricatuba, Janauari, Cacau Pereira, Laranjal e outras áreas aqui da sede, além de quatro escolas que estão sendo reconstruídas e do pacote de obras em andamento na vila do Ariaú. A construção do novo mercado municipal que vai levar o nome do ex-secretário de saúde Daniel Barroso, morto a um ano, vítima de covid-dezenove, está dependendo segundo o prefeito de tratativas com o governo do estado para fins de desapropriação de imóveis do entorno. Quanto a Orla do Solimões, uma das principais promessas de campanha de Augusto Ferraz e Robson Adriel e que vai custar cerca de cinquenta milhões de reais, o prefeito disse que se for preciso vai com os vereadores para Brasília, montaram acampamento em frente ao Palácio do Planalto e só sair de lá com o dinheiro para a obra. Jornal da Manhã. Seis horas e sete minutos. O prefeito de Parintins, Bigacia, União Brasil, realizou ontem a leitura da mensagem anual na Câmara Municipal, marcando a abertura oficial dos trabalhos da décima oitava legislatura. Durante a mensagem, Garcia deu ênfase ao trabalho realizado no ano de dois mil e vinte e um e projetou grandes investimentos para dois mil e vinte e dois, como o asfaltamento da estrada que liga Vila Amazônia e região da da Valéria. Para dois mil e vinte e dois, Bigacia também projetou o asfaltamento da estrada Caburi, Monte Sinai e Mocambo, a compra de vinte caminhões para o escoamento da produção da zona rural, construção do Museu dos Bois na Praça da Liberdade, asfaltamento da área urbana de Vila Amazônia, construção de novos ginásios poliesportivos, construção de muro de arrimo, construção de novas unidades básicas de saúde, entre outras obras e ações. Além disso, o prefeito frisou que o município e o estado trabalharão fortemente para a realização do festival folclórico deste ano. Temos informações de Manacapuru, onde está o repórter José Alberto Zegdegui. Muito bem, Paulo Guerra. Esteve o Manacapuru nesta terça-feira quinze, foi o governador Wilson Lima, onde em sua agenda de visitas, participou da abertura do ano leitivo da rede estadual de ensino e anunciou investimentos na infraestrutura e no setor primário do município. A cerimônia de abertura do ano leitivo se deu no centro escolar de tempo integral sete, com a inauguração de laboratório make e retorno do programa trilha do saber. Outras atividades também fizeram parte da agenda de visita, como destaca o governador. É exatamente, nós temos um compromisso muito grande com todo o Amazonas, nós estamos dando atenção para a capital e também para o interior, eu acredito muito no homem do campo, acredito muito no setor primário, acredito muito nessa mão de obra e o que a gente está trabalhando na condição de governo é dar as condições para que essas pessoas possam ampliar seus negócios, como é o caso da cooperativa hoje, que está recebendo um caminhão, como é o caso dos catadores que estão recebendo ali seus triciclos, como é o caso de outras cooperativas, como é o caso do promóvel, enfim, e estamos também atendendo as pessoas em condição de vulnerabilidade social, né? Hoje nós estamos fazendo aqui a entrega do peixe no prato, estamos fazendo também a entrega do auxílio estadual permanente, que já está entregue a essas pessoas, na verdade, e hoje, aliás, dia quinze, já caiu mais uma parcela, enfim, e a gente tem uma série de outras obras e ações que nós vamos anunciar hoje aqui para o município de Maracapuru, uma pavimentação ali do ramal do Bela Vista, a pavimentação de outras ramais, a pavimentação do sistema viário do município de Maracapuru, enfim, há uma série de entregas que nós estamos fazendo em todo o estado. Outras ações que fizeram parte da programação do governador foi a inauguração da unidade descentralizada da Junta Comercial do Estado do Amazonas de Serra, que funcionará na sede do Parque Maracapuru, além da entrega de cem motores rabetas para a associação de pescadores, cartões de produtor primário e declaração de aptidão ao PRONAF, o DAPI. De Maracapuru Zegdeg para o Jornal da Manhã. Seis horas e dez minutos e Imanal. Prefeitos que não responderem questionamento do Tribunal de Contas do Estado poderão ter suas contas reprovadas. O repórter Jumento Massal vai trazer os detalhes. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia a todos. O Tribunal de Contas do Amazonas aguarda a resposta de cinquenta e cinco prefeitos ao índice de efetividade da gestão municipal. Item obrigatório da prestação de contas anual do prefeito municipal. Apenas sete dos sessenta e dois municípios do Amazonas responderam até o momento aos formulários disponibilizados no portal e contas do tribunal. As prefeituras municipais têm até o dia trinta e um de março para responder por completo a todos os sete questionários disponibilizados via portal. Sob risco de desapravação das contas dos prefeitos que não responderem ao questionário. Usado para aferir o resultado da gestão pública municipal em relação a sete funções do governo, entre elas educação, saúde, planejamento, gestão fiscal, meio ambiente, defesa social e tecnologia da informação, o IEGM funciona como uma ferramenta da corte de contas para fomentar a transparência pública, gestão responsável e a satisfação das necessidades sociais. Gilberto Marçal para o Jornal da Manhã. Seis horas e doze minutos em Manaus. Produtos falsificados das marcas Rousse e Apple foram apreendidos desta desafio em uma operação da delegacia especializada em crimes contra o consumidor em Manaus. O delegado Eduardo Paixão relatou que após receber denúncia de representantes das marcas mencionadas sobre a venda de produtos falsificados em o estabelecimento deu início às diligências. As equipes plagaram o comércio aberto ao público com centenas de produtos piratas colocados à venda. Conforme o delegado cerca de novecentos e noventa produtos adulterados como capa de celulares, adaptadores, cabos, carregadores, fones de ouvidos foram recolhidos para procedimento de perícia e posteriormente serão descartados. A ação policial causou prejuízo estimado em setenta mil reais ao comércio de produtos piratas. Um pacote de investimentos em infraestrutura no valor de cinquenta e três milhões de reais foi anunciado ontem no município de Manacapuru pelo governo do estado. E as organizações da sociedade civil, o conselho tutelar da zona rural e a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania receberam mais de um milhão de reais de emenda parlamentar. O recurso é de um vírgula dezessete milhão e entre os locais que serão beneficiados estão a Inspetoria Salisiana Missionária da Amazônia pro menor Dom Bosco com trezentos mil reais e a Associação Beneficiente Pequeno Nazareno com cento e quarenta e cinco mil reais. Ao Conselho Tutelar da Zona Rural foi destinado cento e quarenta e cinco mil reais e outros duzentos mil reais foram destinados a SEMASC. A Universidade Federal do Amazonas anunciou que não vai aderir ao sistema de seleção unificada o SISU de dois mil e vinte e dois. As inscrições para novos alunos ingressarem em universidades pelo sistema iniciaram nesta terça-feira. Após a decisão a UFAM informou que só deve aderir a segunda edição do SISU este ano. O motivo não foi informado pela universidade. As inscrições de novos alunos que desejam concorrer a vagas em instituições públicas através do SISU de dois mil e vinte e dois seguem até a sexta-feira. O Instituto de Defesa do Consumidor Procon Amazonas notificou a empresa Claro Net por conta dos apagões de internet ocorridos em Manaus nesta terça-feira e também no sábado. Nos dois dias de vença os pontos da capital amazonense ficaram sem esse serviço. No documento enviado a operadora o Procon pede que a empresa responda o número de consumidores afetados pela falta de internet e como será feito o abastimento ao fim do mês do valor correspondente ao período em que o serviço foi interrompido. A falta de internet prejudica diretamente a população que depende do serviço para trabalhar e estudar e até mesmo para o seu lazer. O Procon está atento às demandas dos consumidores e segue trabalhando para garantir os seus direitos afirmou o diretor presidente do órgão que ali o praxe. A prefeitura de Manaus informou que trinta sepultamentos foram registrados nos cemitérios da capital. Vinte e cinco foram nos espaços gerenciados pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana Semusp e cinco nos cemitérios particulares. O total de sepultamentos cinco foram declaradas como covid-dezenove. O município informou ainda que houve o registro de quatro óbitos em domicílio e que dos trinta sepultamentos três foram atendidos pelo serviço SOS funeral. A carreta vacina na Amazonas alcançou um total de setecentos e trinta e cinco pessoas em Manacapuru na região metropolitana da capital entre a última segunda e essa terça-feira. Os próximos municípios que vão receber a carreta são Novo Airão e Iranduba a partir desta quarta-feira. A carreta disponibiliza a aplicação das primeiras, segunda e terceiras doses além da quarta dose para as pessoas com alto grau de imunossupressão e receberam dose de reforço há pelo menos quatro meses. A diretora presidente da fundação de vigilância em saúde Tatiana Amorim convoca a população dos municípios para que completem o esquema vacinal contra o coronavírus. Estamos diminuindo óbitos e hospitalizações em virtude da vacina e agora a vacina da carreta tá mais próxima e é pra você que mora em Novo Airão e Iranduba procurar o ponto mais próximo da carreta e se vacinar. Não tem desculpa. Você que não fez a primeira dose faça, quem tá com o esquema vacinal atrasado atualize e quem ainda não fez a dose de reforço faz. A carreta da vacinação é uma estratégia do governo do estado para imunizar o maior número de pessoas contra a covid-dezenove. Ainda no assunto vacinação até essa terça-feira o Amazonas aplicou mais de seis milhões duzentos e trinta e quatro mil doses de vacina contra a covid-dezenove. Os dados parciais do Programa Nacional de Imunização PNI apontam que quase três milhões de amazonenses receberam a primeira dose, dois milhões e quatrocentos mil a segunda dose, cinquenta e cinco mil quatrocentos e sete, a terceira dose, a dose única. O programa informou ainda que oitocentos e dez mil e trinta e duas pessoas receberam a primeira dose de reforço e quinhentos e sessenta e nove a segunda dose de reforço. As informações tem como base os dados repassados pelas secretarias municipais de saúde. O Amazonas registrou nesta terça-feira mil setecentos e vinte e dois novos casos de covid-dezenove e seis mortes pela doença. Com isso chegou a quinhentos e sessenta e quatro mil setecentos e seis o total de infecções por coronavírus. Já o número de mortes elevou para quatorze mil e setenta e três. As informações constam no boletim diário da Fundação de Vigilância em Saúde e de acordo com a pasta os seis óbitos ocorreram na última segunda-feira. Ainda conforme a FVS quinze mil oitocentos e trinta e oito pessoas com diagnóstico de covid-dezenove são acompanhadas pelas secretarias municipais de saúde. Há cento e noventa e oito pacientes internados na capital dos quais cento e onze não foram vacinados. Quarenta e cinco tem esquema vacinal incompleto e quarenta e um tem esquema vacinal completo. O comitê de enfrentamento a covid-dezenove do governo do estado definiu ontem que estão permitidos os eventos sociais e pagos com até mil pessoas em todo o estado. O motivo da autorização é a redução dos indicadores de contaminação pela doença. Fica permitido o funcionamento de eventos respeitando até cinquenta por cento da capacidade do local e limitado a mil pessoas. O limite anterior era era de duzentas pessoas. As mudanças foram definidas ontem em reunião do comitê e já passam a baleira após o novo decreto ser publicado no diário oficial do estado. O funcionamento de locais com a cobrança de ingressos inclui as casas noturnas, danceterias, salões de baile e similares. A entrada nos eventos está condicionada a apresentação de comprovante do esquema de vacinação completo, além das equipes de colaboradores dos espaços. A flexibilização ocorre após o Amazonas retornar a fase laranja de risco moderado de transmissão do coronavírus nesta semana com diminuição do número de casos, hospitalizações e mortes pela doença. Seis horas e dezenove minutos em Manaus a seguir. Família diz que agente penitenciário que morreu em hospital pode ter sido envenenado, violência. Dois homens são mortos a tiros na cidade de Deus. Os detalhes após o intervalo comercial. Notícias do Amazonas. Educação. Os estudantes da rede pública que voltam às aulas nesta segunda-feira em Manaus já estão usufruindo do passe livre estudantil. O benefício é assegurado pelo governo do Amazonas em parceria com a prefeitura e garante o transporte gratuito para alunos de escolas estaduais e municipais da capital. A gratuidade de transporte é reivindicação antiga do movimento estudantil e contribui para o orçamento das famílias na capital. Social. O governo do estado vai beneficiar mais de quatrocentos e noventa mil proprietários de veículos do Amazonas com redução de vinte por cento no valor do IPVA. A diminuição vale para o ano de dois mil e vinte e dois e inclui o pagamento do tributo à vista ou parcelado. A medida busca reduzir o peso do aumento do imposto causado pela elevação global dos preços dos veículos por fatores ligados à pandemia de covid. Governo do Amazonas, o trabalho fala pela gente. Nessa volta às aulas, o governo do Amazonas e a prefeitura de Manaus somaram forças para realizar o sonho de milhares de alunos das redes estadual e municipal. Com o passe livre, os estudantes podem ir e voltar para a escola de graça. Minha presença na escola agora tá garantida. Com o passe livre, não preciso mais faltar. Passe livre estudantil, uma ação histórica, um benefício nota dez. Governo do Amazonas, o trabalho fala pela gente. Pensou em óculos? Médico dos óculos. Fazemos consertos em óculos, temos lentes e armações. Na compra dos seus óculos a consulta é grátis. Médico dos óculos, nove nove dois sete quatro, nove sete quarenta e quatro, e nove nove meia doze cinco quatro quatorze. Médico dos óculos, na Avenida Altaz Mirim, em frente ao Shopping Grande Circular. Médico dos óculos, nove nove dois sete quatro, nove sete quarenta e quatro, e nove nove meia doze cinco quatro quatorze. Médico dos óculos. Na hora da dor e da saudade, há cento e dez anos, a funerária Almir Neves é solidária a você. Funerária Almir Neves, agora com estacionamento. Fone três dois três quatro dois quatro nove quatro. Aceitamos todos os convênios. Funerária Almir Neves. Volte às aulas na melhor companhia e com lucro certo para você, revendedor. Tropical Atacadão é show, de material escolar. O amor do Amazonas está no ar. Difusora FM. Se é manchete, se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Seis horas vinte e três minutos em Manaus. Polícia. Polícia. Após reconhecimento sobre a morte do agente penitenciário Francisco Aldimar Souza de Alencar, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária informou ontem à tarde que vai abrir sindicância para apurar sobre a morte dele. A secretaria disse ainda que o agente saiu da unidade prisional ao fim do seu expediente de trabalho e que não jantou dentro da unidade. Mesmo assim, a RH Mult solicitou análise pericial em todas as refeições disponibilizadas aos agentes após as suspeitas levantadas por familiares da vítima que Francisco tenha sido envenenado dentro da unidade prisional. Alberto Peregrini. Muito bem, muito bem, Paulo Guerra e o vinte do Jornal da Manhã, deixa, deixa eu dar continuidade ao nosso noticiário policial, dizendo Paulo Guerra e o vinte do Jornal da Manhã, destacando algumas das centenas de ocorrências resolvidas pela polícia militar durante a noite e madrugada. A ROCAM, o batalhão ROCAM Motos, aprendeu ontem à noite, Paulo Guerra e o vinte do Jornal da Manhã, armas e drogas no bairro Novo Aleixo. A polícia também prendeu também a ROCAM, nessa mesma ocorrência, prendeu um homem de vinte anos de idade que estava portando a arma de fogo e a droga. Isso aconteceu lá no bairro Novo Aleixo, numa grande ação da ROCAM, mais uma vez aí, dessa vez com o batalhão de motos ao comando do Major Igor, no bairro Nova Vitória, a polícia militar agindo, tirando bandido de circulação, prendeu, prendeu um bandido que estava com arma de fogo, pronto para roubar celular, pronto para cometer arrastões, a polícia chegou junto e tirou esse bandidão de circulação e apreendeu a arma de fogo que ele estava portando. Aliás, polícia militar nesse momento, desde o começo da madrugada, com os órgãos da Prefeitura Municipal de Manaus, fazendo uma grande fiscalização ali na área do mercado, da Feira da Banana, ali da Feira da Manaus Moderna, parabéns aí a todos os policiais da vigésima quarta SICOM, tenente Carlos Queiroz aí, com quem eu falei na madrugada de hoje. Tenente Carlos Queiroz, parabéns pelo trabalho realizado aí na área do centro da cidade, o sistema Paredão, o Paredão, o que que é o Paredão? São câmeras de segurança de alta tecnologia, de alta resolução, que ajuda em muito o trabalho da polícia, um equipamento implantado pelo governador Wilson Lima, ajudou ontem a recuperar uma moto que havia sido roubada, isso pelos policiais da vigésima segunda SICOM que recuperaram a moto, os policiais da segunda SICOM recuperaram essa moto através do sistema Paredão, sistema Paredão também agindo na área da vigésima quinta SICOM, um carro modelo Peugeot, foi flagrado pelas câmeras, as câmeras funcionam assim, não precisa nem de ninguém dizer nada, se a câmara filmar uma placa com restrição de roubo, na hora dá o final, as viaturas que logo cercam o carro, prendem o bandido e recuperam o veículo, foi mais aí uma grande ação da polícia militar, olhem outras aqui, outras dezenas de ocorrências que foram realizadas a noite passada pela polícia militar que tem o comando do coronel do coronel Vinícius, pronto socorro vinte e oito de agosto, movimentação tranquila no vinte e oito de agosto, no pronto socorro João Lúcio, uma pessoa deu entrada vítima de acidente de trânsito, um atropelamento, esse atropelamento aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, na estrada do bairro Colônia Antônio Aleixo, o jovem de vinte e dois anos de idade foi atropelado por uma motocicleta e teve que dar entrada no pronto socorro João Lúcio, ainda bem que ele não teve ferimentos assim que pudesse levá-lo a morte, ele foi muito bem atendido pelos anjos da vida do pronto socorro João Lúcio, médicos enfermeiros e técnicos de enfermagem salvaram a vida desse homem que deu entrada entre a vida e a morte, não é tanto assim, mas foi salvo pelos anjos da vida, pronto socorro Platão Araújo, gargaladas de garrafa pelo corpo, a vítima de três anos de idade que foi riscado no gogó de garrafa, as primeiras informações dão conta que tudo aconteceu durante uma bebedeira, eles estavam bebendo, começaram tomando cerveja, depois partiram para a cachaça, já estavam no camelinho quando começou toda toda a confusão daí Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, aí chega a mensagem rapidamente Pelegrino que é camelinho, é uma garrafa que vende assim tipo eh uma cachaça que vende né na tipo assim no corote né aqueles corotes pequenininho e tal agora tem um camelinho tem sabor morango sabor hortelã e o que eu prefiro é o de amendoim o cachaça a cachaça camelinho muito 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 consumida na área da zona da zona leste da cidade daí quando já estavam tomando o camelinho começou a confusão começou a briga e o homem Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã que estava bebendo com a vítima acabou quebrando uma garrafa uma garrafa de cerveja e acabou cortando riscando riscando toda a vítima o homem foi riscado no gogó de garrafa e deu entrada no pronto socorro Platão Araújo no município de Itacoatiara alô alô Itacoatiara a cidade da pedra pintada e a cidade de mulher violenta uma mulher teve a cabeça quebrada após agredir a própria companheira eu disse que uma mulher agrediu a própria companheira que estava com um relacionamento extraconjugal a mulher tem uma esposa daí ela viu ela viu Paulo Guerra e o ouvinte do Jornal da Manhã segundo informações a vítima estava procurando a esposa e a encontrou trepada numa motocicleta isso lá na rua Benjamim Constant próximo ao motel próximo ao motel aí de Itacoatiara daí Paulo Guerra transtornada a mulher saiu puxando o cabelo dando murros chutes socos e pontapé e no meio momento em que amante se armou com um pedaço de pau a amante foi lá salvar foi lá salvar a namorada e deu-lhe uma cacetada na cabeça da agressora da esposa que precisaram separar os populares precisaram separar o trio foi assim no resumo da ópera pra você que não entendeu uma mulher viu a esposa dela trepada numa motocicleta daí ela puxou a esposa lá da da motocicleta pelo cabelo e começou a bater a amante que tava na moto com ela pegou um pedaço de pau e deu-lhe na cabeça da esposa rapaz foi muita confusão duas das todas as três das três mulheres ficaram feridas e precisaram passar lá no hospital José Mendes onde a vítima a mulher que levou a paulada levou seis pontos na cabeça e até esse momento permanece em observação a briga tá comendo o pau tá cantando aí no município de Itacoatiara mulher brigando por causa de mulher o negócio não tá fácil aí no município de Itacoatiara alô Mano Cruz cuidado por aí querido é agora as notícias do Instituto Médico Legal saiba agora quem foi para pedra nas últimas horas na cidade e atenção rapaz a gente sabe de tudo lá de Itacoatiara a gente tem todas as notícias de Itacoatiara quem é que precisa de secretário de comunicação quem é esse um aí que eu não conheço aí Paulo Guerra e ouvintes do Instituto Médico Legal no IML no Instituto da Morte Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã morte desgraça bairro cidade de Deus viveu momentos de terror a noite passada na rua Santa Júlia o Rafael Vieira de trinta e seis anos de idade foi barbaramente assassinado a tiros ele levou alguns balaços ainda agonizou por alguns momentos entretanto não resistiu aos ferimentos e morreu morreu na bala morreu no tiro morreu no bairro cidade de Deus quinze minutos depois a quinze minutos depois da morte do Rafael lá na rua Santa Júlia um outro crime acontecerá no bairro cidade de Deus dessa vez na rua Santo Antônio a vítima o Paulo Giovanni de trinta anos de idade ele foi barbaramente assassinado a tiros ele ainda foi perseguido as informações dão conta de que ele caminhava pela rua caminhava tranquilamente arrastando a chinela quando de repente Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã ele percebeu ele sentiu o cheiro da morte ele viu que alguém estava o seguindo ele apressou o passo ele começou a andar mais rápido a Havaiana estalava no seu pé daí ele começou a correr ou a morte correu atrás o bandido pistoleiro correu atrás e logo alcançou e ao alcançá-lo disparou um dois três quatro balaços no corpo da vítima que não resistiu aos ferimentos morreu na bala morreu no tiro isso lá no bairro cidade de Deus o Instituto Médico Legal realizou nas últimas vinte e quatro horas trinta e quatro exames de corpo de delito e essas foram as notícias da noite madrugada noite madrugada onde o pássaro da morreu no bairro cidade de Deus pra não dizer que não falei em coisa boa Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã interagindo com nossos ouvintes a senhora a senhora a senhora Paula Rafaela da Silva Paulo Guerra te mandando um abraço especial e registrando que hoje é o natalício do falecimento de seu marido ela é viúva há dez anos e no dia de hoje dia de dezesseis de fevereiro faz fazem dez anos que seu marido fez a passagem dessa para pior uma viúva muito bacana muito alegre não perde o jornal da manhã todos os dias tá te mandando um abraço Paulo Guerra e comemorando dez anos da passagem do seu saudoso marido é contigo Paulo seis horas e trinta e cinco minutos em Manaus e atenção o Radisson Silva do Nascimento de dezenove anos e mora em Manacapuru ele tem problemas mentais estava internado no hospital Eduardo Ribeiro um hospital psiquiátrico e fugiu a família a família a família está desesperada por notícias e se alguém souber o paradeiro desse rapaz favor comunicar para a a dona Rosimar que é a mãe dele através do telefone nove nove trinta e dois cinquenta e seis zero eu vou repetir esse telefone nove nove trinta e dois cinquenta nove nove trinta e dois cinquenta e seis zero cinco zero após o intervalo comercial as notícias do esporte com o Ministério Público de Milão enviando pedido de extradição e mandado de prisão internacional para o jogador Robinho acusado de participar de estupro coletivo notícias do Amazonas reeducação os estudantes da rede pública que voltam as aulas nesta segunda-feira em Manaus já estão usufruindo do passe livre estudantil o benefício é assegurado pelo governo do Amazonas em parceria com a prefeitura e garante o transporte gratuito para alunos de escolas estaduais e municipais da capital a gratuidade de transporte é reivindicação antiga do movimento estudantil e contribui para o orçamento das famílias na capital social o governo do estado vai beneficiar mais de quatrocentos e noventa mil proprietários de veículos do Amazonas com redução de vinte por cento no valor do IPVA a diminuição vale para o ano de dois mil e vinte e dois e inclui o pagamento do tributo à vista ou parcelado a medida busca reduzir o peso do aumento do imposto causado pela elevação global dos preços dos veículos por fatores ligados à pandemia de covid governo do Amazonas o trabalho fala pela gente nessa volta às aulas o governo do Amazonas e a prefeitura de Manaus somaram forças para realizar o sonho de milhares de alunos das redes estadual e municipal com o passe livre os estudantes podem ir e voltar para a escola de graça minha presença na escola agora tá garantida com passe livre não preciso mais faltar passe livre estudantil uma ação histórica um benefício nota dez governo do Amazonas o trabalho fala pela gente Difusora vinte e quatro H ponto com Difusora as principais notícias de Manaus do Amazonas do Brasil e do mundo você confere no portal Difusora vinte e quatro H ponto com Difusora se você não ouviu em seu programa preferido acesse o portal Difusora vinte e quatro H ponto com e continue conectado não esqueça Difusora vinte e quatro H ponto com o portal de notícias da Difusora Aproveite a semana do preço mais baixo aba móveis roupeiro capelinha por novecentos e noventa e nove reais painel para TV por cento e setenta e nove reais parcele no carneu cartão sem entrada tem kit cozinha em aço por novecentos e noventa e nove reais ventilador de mesa quarenta centímetros apenas cento e dezenove reais cobrimos o preço da concorrência na hora sem enrolação em busca da informação encontrou Jornal da Manhã Rádio Difusora seis horas e trinta e nove minutos em Manaus Esportes os pedido de extradição e de prisão internacional de Robinho e Ricardo Falco condenados em última instância no dia dezenove de janeiro a nove anos de prisão por estupro coletivo estão cada vez mais próximo de chegarem no Brasil. Ambos foram enviados na manhã desta terça-feira pela Procuradoria de Milão ao Ministério da Justiça da Itália. A informação foi confirmada por uma fonte da própria Procuradoria. Os pedidos foram assinados pela Procuradora Adriana Blasco. Flamengo tem conversas avançadas por atacante uruguaio Diego Rossi. Após fim de negociação com Everton Cebolinha Clube tem acerto encaminhado para comprar Rossi. A assinatura do novo contrato de Andréas Pereira fica para depois da Supercopa. Uma atuação de gala contra aquele que pode ser seu futuro time. Este foi o cenário curioso de Mbappé, autor do gol da vitória do Paris Saint-Germain sobre o Real Madrid por um a zero pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. Após a partida o atacante francês afirmou que o duelo não influenciará em sua decisão. O contrato de Mbappé com o PSG termina em junho e ainda não houve acordo sobre renovação. A imprensa europeia indica que o futuro do francês será o Real Madrid, embora o atacante despiste sobre qualquer tipo de acerto. Colocado os jogos de ontem. No Campeonato Mineiro, Atlético Mineiro um, Atlético Clube zero. Campeonato Paulista Santo André zero, Novo Horizontino zero. Libertadores da América, Barcelona de Guayaquil zero, Torque também zero. Os jogos de hoje pelos campeonatos estaduais começando pelo Carioca. Quinze e trinta Madureira e Flamengo. Dezenove horas em volta redonda e Aldax. Mais tarde às vinte e uma e trinta e cinco tem Nova Iguaçu e Fluminense. Pelo Atlético, pelo Campeonato Mineiro, América joga contra o Patrocinense. Oso Alegre e o RT. Democrata e Tombense. Vila Nova e Caldense. Jogos pelo Campeonato Paulista. Verroviária e Palmeiras. Corinthians e São Bernardo. No Campeonato Gaúcho União Frederiquense e Grêmio. Seis horas quarenta e um minutos em Manaus. Tragédia na região serrana do Rio de Janeiro. Temporal deixa dezenas de mortos e oitenta deslizamentos em Petrópolis. Biden afirma que invasão russa na Ucrânia ainda é possível e Putin diz não querer guerra e pede que Rússia seja ouvida. Estas e outras notícias em detalhes após o intervalo comercial. Notícias do Amazonas. Reeducação. Os estudantes da rede pública que voltam às aulas nesta segunda-feira em Manaus já estão usufruindo do passe livre estudantil. O benefício é assegurado pelo governo do Amazonas em parceria com a prefeitura e garante o transporte gratuito para alunos de escolas estaduais e municipais da capital. A gratuidade de transporte é reivindicação antiga do movimento estudantil e contribui para o orçamento das famílias na capital. Social. O governo do estado vai beneficiar mais de quatrocentos e noventa mil proprietários de veículos do Amazonas com redução de vinte por cento no valor do IPVA. A diminuição vale para o ano de dois mil e vinte e dois e inclui o pagamento do tributo à vista ou parcelado. A medida busca reduzir o peso do aumento do imposto causado pela elevação global dos preços dos veículos por fatores ligados à pandemia de covid. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. Nessa volta às aulas o governo do Amazonas e a prefeitura de Manaus somaram forças para realizar o sonho de milhares de alunos das redes estadual e municipal. Com o passe livre os estudantes podem ir e voltar para a escola de graça. Minha presença na escola agora está garantida. Com o passe livre não preciso mais faltar. Passe livre estudantil. Uma ação histórica. Um benefício nota dez. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. Notícia urgente. Agora a melhor pizza de Manaus vai até você. Delivery Gula Guloso Restaurante. Ligue ou peça pelo WhatsApp a melhor pizza de Manaus. Nove nove um oito oito sete dois sete dois. Acesse nosso Instagram e curta nossas promoções. O sabor das pizzas. Gula Guloso. Chegando na sua casa. Peça já. Nove nove um oito oito sete dois sete dois. Gula Guloso. Delivery. A vida em nossa cidade está cada vez mais perigosa e precisamos proteger nossos bens. Arrastra um monitoramento te ajuda a manter você e sua família seguros. Através de nossa central vinte e quatro horas e com modernos sistemas de rastreamento de veículos que permitem localizar em tempo real o seu carro de forma rápida e eficiente. Entre em contato através do site rastron ponto com ponto BR ou ligue para três dois três meia quarenta e cinco sessenta e cinco e deixe o seu veículo em boas mãos. Difusora FM A comunicação transparente e transparente e verdadeira. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Seis horas quarenta e cinco minutos em Manaus. Últimas notícias. A diminuição das tensões na Ucrânia e as altas taxas de juros do Brasil fizeram o dólar cair para abaixo de cinco reais e vinte e fechar no menor valor desde setembro do ano passado. A bolsa subiu e alcançou o maior nível em cinco meses. O dólar comercial terminou ontem vendido a cinco e dezoito com recuo de zero vírgula zero e trinta e oito ou menos zero vírgula setenta e dois por cento. A região norte apresentou destaque no crescimento nas receitas dos shopping centers em dois mil e vinte e um. O percentual chegou a vinte e nove vírgula quatro por cento em relação ao ano anterior, representando oito bilhões e setenta e nove milhões de reais. Os números fazem parte do Censo Brasileiro de Shopping Centers dois mil e vinte e um, dois mil e vinte e dois, da Associação Brasileira de Shopping Centers, a Bras. No que diz respeito aos dados nacionais, o setor registrou um faturamento anual acima de cento e cinquenta e nove bilhões em dois mil e vinte e um, uma alta de vinte e três vírgula seis por cento em relação a dois mil e vinte que teve cento e vinte e nove bilhões. Conforme a Bras, os dados mostram a recuperação dos shoppings em dois mil e vinte e um, período marcado por restrições de funcionamento e retomada gradual da atividade econômica no país. A Associação Brasileira de Navios de Cruzeiros, CLIA Brasil, anunciou ontem que as operações de cruzeiros continuarão suspensas até o dia quatro de março. A entidade paralisou as atividades diante do avanço da nova onda de contaminação da covid-dezenove, impulsionada pela variante Omicron e tem estendido a proibição desde janeiro. O corpo de Arnaldo Jabô será velado a partir das onze horas desta quarta-feira no Museu de Arte Moderna do Rio. A cerimônia será aberta ao público que deverá seguir o protocolo de segurança e usar máscara. Às dezesseis horas vai acontecer a cremação em cerimônia restrita só a família. Cineasta, cronista e jornalista, ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês, na região central da cidade, desde dezembro, quando sofreu um acidente vascular cerebral. Ele morreu na madrugada de ontem. Agora, seis horas e quarenta e sete minutos em Manaus, fortes chuvas em Petrópolis, região um, Serrana do Rio, deixaram menos trinta e cinco mortos até agora, segundo o comando do corpo de bombeiros. O centro da cidade ficou inundado e os corpos apareceram depois que o nível do rio desceu. Houve ainda um deslizamento no morro da oficina, no bairro Alto da Serra. A prefeitura decretou o estado de calamidade pública e informou que as equipes dos hospitais foram reforçadas para o atendimento de vítimas. O acumulado por um biométrico em seis horas chegou a duzentos e cinquenta e nove vírgula oito milímetros. O presidente Jair Bolsonaro publicou no Twitter, na noite desta terça, sobre a tragédia. Deus conforte aos familiares das vítimas de CNT de Moscou. O plenário do Tribunal de Contas da União aprovou nesta terça-feira, durante a sessão extraordinária, uma das etapas do processo que analisa a privatização da Eletrobras. O julgamento terminou com seis votos favoráveis e um contrário ao parecer do relator ministro Haroldo Cedras, que concordou com a modelagem econômico-financeira proposta pelo governo federal para repassar o controle da companhia a acionistas privados. Ao todo, o governo federal prevê que a desestatização da Eletrobras arrecade cerca de sessenta e sete bilhões de reais. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou ontem em dois turnos de votação proposta que aumenta de sessenta e cinco para setenta anos, a idade máxima para a escolha e nomeação de ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, do STJ, o Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais. Embora haja deputados que veem possível favorecimento ao presidente Jair Bolsonaro, em decorrência da proposta na escolha de indicados, caso ele seja reeleito, o texto contou com apoio de governistas do Centrão e de parte da oposição. Menos de um mês após a tempestade de Ana atingir Moçambique, uma nova tempestade tropical do Maco poderá chegar ao país nos próximos dias. O alerta do escritório de assistência humanitária da ONU, OXA. A tempestade já se formou sobre o Oceano Índico, com ventos que podem chegar a cem quilômetros por hora. Segundo OXA, as autoridades moçambicanas e parceiros humanitários estão monitorando de perto a situação e fazendo revisões dos estoques essenciais. Joe Biden saúda anúncio de retirada de tropas russas, mas alerta que a invasão da Ucrânia ainda é clara possibilidade. Segundo o líder americano, falta verificar se de fato os soldados da Rússia estão regressando às suas bases. O presidente voltou a ameaçar Moscou com pesadas sanções em caso de ataque ao território ucraniano. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse nesta terça-feira não querer guerra na região em fala, lado a lado do chanceler alemão Olaf Scholz, que citou o maldito dever de defender a paz. As falas dos líderes ocorrem em meio às tensões na Ucrânia. Scholz visita nesta semana a região como parte dos reforços dos esforços diplomáticos da Europa para evitar conflitos. Os principais jornais do país estampam hoje em matérias de capa o Globo, Rio de Janeiro. TCU aprova a privatização da Eletrobras e o governo espera conseguir fazer operação até maio. A Folha de São Paulo. Biden faz oferta a Putin, mas renova a ameaça e volta a falar em invasão russa. O Estado de São Paulo. Brasil registra novecentas e nove mortes por covid, mais de cento e vinte e três mil novos casos da doença. No Banalto Central, na capital da república, o correio brasiliense estampa. Anvisa determina recolhimento de autoteste para covid. O fabricante infringiu regras sanitárias. Valor econômico. Cada nação é livre para escolher suas relações bilaterais, diz OTAN sobre viagem de Bolsonaro. Jornal do Comércio no Recife. Com greve da polícia civil, serviços em delegacias ficam paralisados em Recife. Fortaleza Diário do Nordeste. Sargento acusado de usar avião da FAB para transportar cocaína é condenado a quatorze anos de prisão. Porto Alegre, zero hora. Presidente do STJ, arquivo inquérito contra procuradores da Lava Jato. Os jornais de Manaus chegam às bancas hoje com esses destaques de capa. A crítica. A empresa terá de explicar na pagão. Diário do Amazonas. Deputados convocam o diretor do DETRAN. Jornal do Comércio. Setor de serviços sente impacto. Sem carnaval. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens J.R.A. e Gilberto Massal, José Alberto Zeguideg e Alberto Peregrini. Sonoplastia de rádio Marcos Salles e Hamilton Cabral. Apresentação Alex Ferreira, Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às cinco horas e quarenta e cinco minutos. Vem chegando mais um super campeão de audiência, Évaldo Correia, com o programa que leva a sua assinatura. Bom dia. Hora certa. Seis horas e cinquenta e dois minutos em Manaus. O amor do Amazonas está no ar. Difusora FM. Venha saborear a melhor comida aquilo do centro de Manaus, no Delícias Grill. Tudo feito com muito amor e sabor refinado. No Delícias Grill, você terá à sua disposição suculentos churrascos e grelhados, saladas variadas e sobremesas deliciosas. Aceitamos todos os cartões, débito, crédito e voucher. E também aceitamos convênios com empresas. Você encontra o Delícias Grill em dois endereços no centro. Joaquim Sarmento trezentos e trinta e três e também na Joaquim Sarmento trezentos e quarenta e quatro. Telefone três dois três dois dezoito cinco três. Delícias Grill Restaurante, onde comer bem não custa caro. Nessa volta às aulas, o governo do Amazonas e a prefeitura de Manaus.